E estamos aqui continuando as nossas conversas com o psiquiatra Marcius Burgarelli no evento de ativismo quântico e por que é importante ouvir a opinião de um psiquiatra que tem essa abertura para a física quântica, que entende a ação da mente sobre a matéria, que não é absolutamente só tudo remédio-remédio, mas que consegue explicar para vocês um pouquinho sobre o que vai na alma do sujeito. Ele tem essa visão e é por isso que eu estou achando tão valorosas essas conversas com o Marcius para esclarecer com o olhar psiquiátrico, mas o olhar de alguém que tem essa abertura. Então agora esse vídeo é para explicar a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza em si é um estado de sentimento na qual a pessoa perde energia vital, ela perde energia de vida. Ela se sente triste, ela se sente incapaz, ela se sente literalmente triste. Existe uma diferença muito grande. Na depressão, porque a depressão, ela arranca da pessoa toda a esperança que ela tem de vida. Ela perde a capacidade de projetar futuro. Ela perde a capacidade de enxergar beleza nas coisas. É comum falar na depressão, dizerem que perdeu a cor, perdeu a vida as coisas. Então, nem os filhos, às vezes, que é o que a gente mais ama, tem a força, às vezes, de fazer com que uma pessoa se levante. A depressão, então, ela é uma doença, é uma patologia que muitas vezes grave, pode levar a complicações maiores e que precisam de tratamento, precisa de tratamento com urgência, medicamento e terapia também, é óbvio. Então, sentimentos de perda de interesse pelas coisas. Coisas que ela tem prazer, ela perde o interesse. Ela perde o interesse pela sexualidade. Quem tem depressão, a sexualidade perde o sentido. Porque não tem energia vital. Não tem energia vital. Medo é muito comum. Vem as fobias. Ele tem medo de sair de casa, medo de sair do quarto, medo de coisas simples. Então, às vezes, ela chega e fala assim, eu tenho medo de chegar na porta da minha casa. As pessoas não entendem isso. Porque pra nós, vai ter medo de chegar ali na porta. Mas a depressão traz um estado de bloqueio sentimental tão intenso que a pessoa simplesmente, ela não vive. A tristeza é diferente. A tristeza, ela ainda tem energia pra ir. Ela ainda consegue buscar a vida de uma determinada forma. Mas ela não vê graça, mas ela consegue ir. A diferença, talvez, seja muito entre uma relação de potencialidades. E isso tem muito a ver quando a gente vai pra quântica, tem muito a ver com as nossas conexões neuronais negativas. Circuntos cerebrais de emoções negativas. E emoções negativas. É a tal coisa de que lobo você alimenta, né? Aliás, se você alimenta o lobo ou se você alimenta o cordeiro, né? É mais ou menos isso. E quando você vai alimentar todos esses circuitos negativos, você vai simplesmente... Indo, 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 né? De uma tristeza, você pode, ao alimentar isso, você vai pra depressão, que já é o estado... É, que é um estado já extremamente profundo. Agora, veja bem, a depressão tem uma origem genética? Tem. Isso tá provado. Só que a genética, ela simplesmente, ele é um gatilho. Eu preciso de algo que desencadeie esse gatilho. Então, só ter a genética não quer dizer nada. Pode não ser despertada, né? Não pode ser despertada. Mas, que criação que essa pessoa teve? Quais as imagens que ela recebeu? Quais as informações que ela recebeu durante a infância? O que ela tá recebendo hoje na vida? Que façam com que ela se sinta tão inferiorizada, tão insegura, tão sem sentido à vida? Que desencadeia esse gatilho e que vai desencadear a depressão. Isso. Então, a depressão, ela pode ser evitada? Claro que pode. Mas, aí, é o fato da gente nutrir as conexões positivas. O cordeiro, né? É. Eu costumo falar pro meu público, assim, muito de fazer exercício físico diário, intenso, né? Uma caminhada forte e tudo, porque isso gera endorfinas. As endorfinas são neurotransmissores do prazer, né? Comer comidas mais leves, porque as comidas pesadas, elas nos... né? Deixam mais moles, né? A digestão fica mais lenta, né? E, assim, do que você se alimenta também psiquicamente, né? Os livros, que lê os filmes, as conversas que tem, todo isso contribui pra você ter uma visão de mundo positiva, né? E as suas crenças, as crenças sobre o mundo, né? Agora, veja bem, colocar uma pessoa depressiva pra fazer atividade física, ela não tem energia. Então, para que você vai deixar ela chegar naquele grau de depressão? Isso. Aí, tem poucas coisas que a gente vai ter que usar medicamento. A dieta, tal, faz. Se ela já tá dentro da depressão. Começou a pôr o pé na tristeza, colocou o pé no processo depressivo, ali ela precisa ir pra atividade física, precisa se alimentar, precisa ajustar sua vida de uma forma que não vai reforçar aquelas informações negativas que ela recebeu no passado pra que ela não entre no quadro depressivo. Isso. Aí, ela consegue evitar. Quando já tá na depressão, aí é bom que tome o remédio pra poder ficar no grau da tristeza, pra daí poder se mexer. Pra vida. Então, nós precisamos acreditar que essa patologia existe, porque a grande maioria das pessoas chegam em depressão, por quê? Porque elas não valorizaram o que elas sentiam. Na tristeza. Na tristeza. Começou uma depressão leve, não valorizaram, e quando fica muito avançado, aí é que vão procurar tratamento. Entendi. E aí já é mais difícil. É um grande problema. Entendi. E aí temos ainda a depressão maior e depressão... Aí tem a depressão maior, são os pensamentos ruins que a pessoa... Passa pela cabeça, pensamentos distorcidos da realidade, são depressões bastante graves. Isso. Então, é isso aí, minha gente. Então, se você gostou, vá lá no canal que tem mais informação relevante pra você poder ajudar... Pra ajudar você a sair da dependência afetiva, a tomar sua vida em suas mãos, se cuidar da melhor maneira. Um beijo.